Hora do game Bom dia Maurição Madrugamos hoje Madrugamos hoje Só não madruguei mais porque você viu o Uber lá né Dando pau no Uber começou a dar problema Chegamos hein Agora o pau vai tourar Aco Academia Segura Abre que é na boquinha Metade fora Tá certo Vai que foi só metade vai Quer um pouco Maurício Não foi por querer não Isso derriviu gente Tem que dar um pouquinho pro setor também Limpa teu cachorro Bora Bora Vamos A academia tá de cara nova Fizemos umas ampliações aí Vamos lá você vai curtir Vai curtir Faz tempo que você não vem aqui né amor Faz tempo Tá mais de ano Aqui na nossa casinha O Rafa quase encherou quando me viu Foi Fazia tempo hein Fazia tempo Tá ampliadão aqui agora Faz tempo que eu não venho aqui Faz tempo Faz tempo que eu não venho A gente fez uma sala só de perna lá no fundo E aí tirou os aparelhos que ficavam aqui também Aqui ficou o espaço só de peso livre Deu pra espalhar mais as máquinas aqui Tá bem legal Dá um giro aí pra cá Aí aqui fica as esteiras As escadas Tem mais um blocão de cardio lá em cima Ficou espaçoso aqui Ficou bem espaçoso né A gente vai colocar mais aparelho agora Ficou bem espaçoso A sala de perna ficou grande até Lembra que aqui a sala de perna era sala de luta É era uma sala de luta Tirou Aqui tinha sala de spinning De spinning Tiramos também Agora é só treino Bora Tudo bom É bom Bora pra nós Até morrição Tá bom Tudo bem Tudo bem Beleza Aí ó Bacaninha Climatizada Tá funcionado É Mas não é monta aqui Rafa Esmirilhamos as maquininhas Leg Day Da morte Podia ter pisado cara Gravava tudo Ah mas tava aquela chuva do caramba lá É Mas não foi muito sincronizado Foi meio que Tipo Deus sem querer Bateu Não foi muito sincronizado Mas esse ano vai ter muitos ainda Ficou muito legal Ficou legal né É Ficou muito legal Ficou legal Ficou legal Hoje a gente vai treinar peito Acho que é uma montanha no espaldário aqui A gente vai dar uma alongada de leve antes Vai treinar também Maurício Eu vou ver vocês treinando Depois Depois eu vou editar o treino Depois da tarde eu vou gravar de novo Hoje o Pacho não está e como de costume nos dias que ele está viajando dando curso ele manda o treino pra gente E a gente manda bala né Naquele Naquele estilo De adicional do modo horse Bora Vamos aquecer bem Fazer umas três séries De aquecimento aqui Pra pegar bom movimento E lubrificar as articulações Que eu estou ficando velho Eu não consigo dar amplitude na hora de descer tá ligado Eu não consigo o banco mais alto Meu ombro trava aqui Começa a pegar mais meu ombro Fica parecendo um cotonete na mão dele Para abertivo ali Oi A mão de megalodonte é monstro Mesma carga? Vai aumentar? Vamos fazer mais uma classe Bastante Mas vinte e vinte e pouca Sem repetições Tô de Panameira Bele a peça Batez! 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 É isso, ó, tá pronto, mas bem conectadinho Sem tranca, assim, ó Sem chegar aqui, no final não dá esse tranca Tipo, pode esticar, mas sem perder a velocidade Sem aumentar ela, em tranca 5, 6, 7, 8 9, 10, mais duas, vamos 1, 2, 3 Oh, fuck Calma, eu vou Aqui que foi só a primeira O resto foi aquecimento Eu só que isso não é para o outro. É só para o primeiro. Isso mesmo. Vai ser instalado pra não ter ombro, velho Agora Vamos Vamos Ui Ombro crocante, moleque Ombro crocante Esse bicho aí foi treco, treco Eu falei, vixi, já era Já era? Saiu do lugar De volta Saída também Não sai no tranco Essa fase aqui É muito delicada Porque veio da Finalização da desidratação extrema Todo aquele estresse lá da pesagem Pra perder peso, desidratar Então O corpo Ele lubrifica Ele hidrata a musculatura A pele Mas os tendões e as articulações demoram A voltar E muitas das coisas que Poderiam ajudar ele A fazer Essa lubrificação mais rápida Ele não pode usar agora Por causa da preparação Para o raio Pronto Como é que tá? Sem credo Vai Conduz o bagulho Isso Lindo Quatro Cinco Vamos Oito Nove Mais duas Foi Três Pai Achei que ia cair em cima do céu 10 gramas E esses alterzinhos personalizados aqui? Foi, não, precisei mandar fazer Isso aí eu tô aparenta Aí eu mandei fazer 50, 60, 75 e 100 Você lembra a primeira vez que eu vi na água aqui? Eu tava falando com ele Da última vez que a gente veio aqui Mas eu não lembro qual foi o que a gente Tu lembra o que a gente tinha treinado? Não lembro Foi perna, será? Talvez Acho que foi perna Acho que foi perna Me lembro que eu tava com um tênis da Nike cinza Uma blusa que tu tinha me dado Da... Não sei se foi aquela desgramada Foi daquela marcha que eu vi aqui Que eu tinha feito uma blusinha dele Do desgramado Aqui ele fica muito bom Porque a hora que ele aperta, ele fecha a pegada, tá ligado? Mano Esmerilha o peito E a hora que ele volta, volta tudo aqui, ó Gosto dessa maquininha que ela tem uma amplitude muito boa Ui Essas semaninhas naturais Tá cruel, viu? Aqui é o que você postou O exame Postei, tá 500 de texto Mas tem que botar gás no meninão aqui, né? Bora O final diz assim, ó Contrai o peito no final Contrai, 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 contrai Aí, assim Porque assim Eu sempre fiz muito isso E atrapalha pra caramba a cervical E o jeito que o menino ficou Dua semana de férias Acho que tava precisando Voltou o primeiro estímulo que já deu Você é louco Alienígena Vamos Peito Explodindo a caminha Vai Vai Meu Deus Me matou ali na primeira, já era apenas Não pra que a outra Cheat's crazy Vamos 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 Espeis, vamos David Aqui minha viradinha Aquele pique Se eu fiz ele tem que fazer agora também Aí é que eu me lasco na história É igual aquela dele É largão Cadê a puxada Puxada o cara se engana Coloca as primeiras Vai colocando nas últimas Três barrinhas que se aumenta Parece que aumentou 30kg Isso é louco Cinco Aí Nossa senhora O Pacho passou Como a gente está fazendo dois treinos de peito O primeiro da semana Ele é mais tensional A gente trabalha com mais cargas Então ele passou para a gente fazer progressão de cargas Conforme vai aumentando a carga Vai descendo as repetições Durante as séries E aí quando a gente chega na carga máxima ali Para seis, oito repetições A gente faz mais duas séries Com essa carga Agora é a hora aqui Isso aqui é bom que dá para pôr uma milha aqui Dá para pôr uma milha aqui Deixa eu subir aqui Não, não Vai Não, não Não, não Tira a primeira Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Três Dois Vamos 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 Vamos, Vedita Vamos 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 É natural Pô Faz isso comigo não Vai lá Vai inseto Mano É tipo Rir Não É É um inseto Vai É um inseto Alienígeno Pré-histórico É 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 Vamos 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 Mais um 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí e aí a gente e aí E aí e aí e aí a largura dele assim eu assisto eu assisto parte toda vez que eu vou fazer bíceps alternado com aquele Excalibur mano não faça isso pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora sim no ombro e essa só dois de ombro para finalizar o treino e o baixo vai fazer esse treino eu acho que ele vai ficar orgulhoso a Fizeram certinho a cartilha para show aqui E aí 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 Vou fazer aquele assim, se eu girar todo, aí eu sinto muito aqui. No final, você disse? Isso. Não precisa girar forte. Só um pouco. Só assim, ó. Não precisa fazer isso. Não, é isso daí, ó. Ó, meu antebraço não deixa eu virar tanto. Não vira tanto, não precisa virar. E aí você corsa pra virar mais. Faz no conforto. Será que esse é o segredo do seu antebraço grande? Pode ser. Pode ser, pode ser. É tão forte que força mesmo sem querer. Como lá no Acre é muito verde, aí a gente tinha um quintal grandão. E a gente não tinha roçadeira, então tinha um teçadão. A gente ficava fazendo assim, ó. Acho que foi isso, entendeu? Esse movimento. É. Inchado, ó. Eu agradeço, meu pai, por isso. Valeu, Paulo. Se tiver precisando, aí eu vou lá, hein. Porque hoje é diferente. É uma peça dada, vai me matar de novo. Mas também que eu quero ficar só. Isso aqui. E a foto que o Ramon postou antes, novinho? Você viu? Só o abdômen maior que a cabeça. Elevação frontal. Elevação frontal. Elevação frontal. Baixo, fio de ô. Essa elevaçãozinha frontal depois do desenvolvimento. Essa porra, queima que só pôrra aqui. Mais em cima, agora. Ajuda a menos. Vintinho. 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 18, 19, 20 Vem maldição, só pra nós confirmar, pra ver se eu não fiz errado Me chama não vai, Ramon, tô devendo duas, tá? Não, vou pagar nessa próxima Agora que ele aumentou e fudeu, né? Quantos ordens? 15, 16, 17, 18, 19, 20 Sim, 23, é, 24 25, não foi 25 não isso aqui, Ross 15, porra 15 agora tu fez? É, é que você falou, na hora que ele falou 12, né? Na hora que eu tava no 8, você tava no 18 Vai, nome Cristo 8, 118 Então é só pra fazer 15, então vou fazer 17 Pra pagar as duas Vai, 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 vai 10, 10, 10 10, 10, 11, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 15 20 30 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 Passei um mês fora. Amanhã é leg day? Mano, pelo amor de Deus. Fala para o Cris que você está treinando de manhã. Porque amanhã é leg day. Não dá, tem lembrado. Bora. E vamos. Fechou? Fechou. Inscreve. Curte. Compartilha. Deixe seu comentário. Cupom HORSE. Cupom DINHA no site da Max. É isso. Rumor ao raio. Play.